Até domingo o zoológico de Salvador funciona normalmente das 8 da manhã às 5 da tarde Chance de conhecer os 1.600 animais do parque Destaque para o berçário que tem filhotes de espécies como tamanduá, ouriço cacheiro e preguiça Um programa excelente para as crianças que adoram ver os animais e conhecer bichos diferentes Nosso grande foco é trabalhar com espécies brasileiras Então o público que vier nesse feriado no zoológico vai estar com o zoológico todo pronto Recebendo vocês aqui para lhe passar informações Eu sempre oriento aos pais quando vier no zoológico proteger as crianças contra o sol Porque o sol está muito forte, hidratar bem as crianças E sempre que tiver alguma dúvida sobre algum animal, procure nossos funcionários Todos os funcionários do parque são treinados para passar informações coerentes, técnicas, corretas para seu filho Então pergunte, a gente vai ter o maior prazer em responder sobre os nossos animais Em cartaz no Teatro Castro Alves, a exposição Aos Olhos de Caymmi revela o lado ilustrador do compositor baiano Os dez desenhos inspirados em músicas de Dorival Caymmi podem ser conferidos de meio-dia às seis da tarde A entrada é gratuita Para quem gosta de música, nesta quinta-feira a Orquestra Sinfônica da Bahia apresenta a primeira edição da série Lina Bobardi O concerto no Palacete das Artes é de graça e acontece às seis da tarde Já o Neujibá comemora a Páscoa com apresentações especiais nesta quarta e quinta às sete da noite Na igreja de São Francisco, no Pelourinho Estão todos convidados, tenho certeza que todos que virem vão gostar muito Não só pela música, mas também pela atmosfera que existe dentro dessa igreja